2016 está acabando. É tempo de refletir, comemorar as conquistas e buscar novos desafios. Cliente amigo, agradecemos a sua parceria, amizade e confiança durante todo esse ano. Que o Natal seja um momento de luz e harmonia e que no próximo ano possamos compartilhar juntos as suas conquistas. Feliz Natal, boas festas e um ótimo ano novo para você. Um grande abraço da família SP Saúde.